Mais um vídeo aqui neste canal, temos resenha, comparação de três corretivos, corretivo Manimake, corretivo Oceane, que eu estava muito ansiosa para testar esse corretivo, tinha muito tempo, e o corretivo novo da Payot, eu tinha postado foto para vocês naquela aba da comunidade, vou começar a usar mais aquela ferramenta ali, tá bom? Então fiquem sempre de olho. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações, deixa o seu like, isso me ajuda demais, gente. Hypa esse vídeo também, dá uma nota bem legal aí para o vídeo poder aparecer para mais pessoas. Eu vou deixar aqui o último vídeo de corretivos que eu fiz com dicas para pele madura, porque tem muito conteúdo, muitas indicações já, então confere esse vídeo. Depois que você sair desse vídeo, confere também esse primeiro vídeo que eu fiz há uns quatro meses atrás, mais ou menos, tá? As indicações seguem bem atuais, também continuo usando os mesmos corretivos lá que eu indiquei. O corretivo Manimake, essa marca, para quem não conhece, é uma nova linha da Drid. É uma linha que veio com a proposta de ser mais acessível. Eu coloquei ele na minha maletinha cápsula de outubro, então foi o meu corretivo do mês de outubro, usei todos os dias. Me apeguei muito a ele. Eu tenho aqui a cor 2 e a cor 3. De início eu comecei usando o 3, só que eu acho que ele ficou um pouquinho escuro, porque eu estou muito pálida. É um corretivo líquido, é um corretivo líquido bem cremosinho, assim, ele não é líquido, tão líquido como o da Visela, o Satin, por exemplo. Mas ele é mais líquido do que denso, e isso me agrada bastante, vocês sabem. Esse aqui é o 3 e esse aqui é o 2, ó. O 2 ficou um pouquinho mais claro. Sendo bem sincera, o perfeito é misturar as duas cores. Mas, nesses últimos dias, eu usei só o 2 e funcionou, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui a misturinha. Eu gostei muito dele, eu já venho misturando, ó. E gosto de usar ele nas minhas olheiras, com o dedinho mesmo, eu venho dando batidinhas, assim, ó. Ele não é um corretivo matificante, assim, seco, gente. Ele diz até que é corretivo mate, mas eu não senti ele um corretivo, assim, tão seco e tão mate, não. Eu achei ele bem um meio termo. Um corretivo que estica, ele rende muito, então com pouca quantidade você consegue aplicar ele, assim, quase no... Com pouca quantidade você consegue aplicar ele em muita parte, assim, do seu roto, em muitas regiões. Ele tem uma cobertura mais alta do que o outro corretivo da Drid. São oito tonalidades e ele é baratinho. Ele é R$19,90 no site da Drid. Eu fiquei bem impressionada, assim. Eu realmente comecei a testar sem muitas expectativas, assim. Eu tava meio, hum, será que vai ser bom e tal? E ele me impressionou bastante. Ó, eu vou até aplicar aqui. Tem umas quantas mentinhas aqui, assim. E ele cobre muito bem. Tem um outro corretivo da Drid, que eu já falei dele aqui há um tempo atrás. Há uns três anos atrás, que eu acho que foi quando ele foi lançado. Me dei super bem com esse, até mais do que o outro da Drid. Gente, muito bom pro dia a dia. Foi o meu corretivo. Como eu falei, eu usei todos os dias, praticamente. Ó, você coloca pouquinho e com ele, olha o tanto que ele... Você consegue, assim, levar ele pra uma grande parte do rosto. Tem corretivos que eu uso, que eu não sinto a necessidade de selar com cor. Com esse aqui, eu senti. Tem uma coisa também, aqui em Brasília a gente tá em dias mais chuvosos. A maioria dos dias tá chovendo, então, deu uma refrescada. O clima não está tão seco como tava antes. E eu percebi essa mudança do clima. Com isso, eu tive mais essa necessidade de selar com pó. Mas, olha só. Vou até aplicar aqui, tô com a mentinha. Tô com a mentinha bem aqui. Vou aplicar com a esponja. Dá, gente. Também ele funciona muito bem. Gostei muito. Ainda prefiro mais o pincel. Esse aqui é o meu favorito da Real Techniques. Pra corretivo é o 402. É da Real Techniques, eu falei. Mas eu tô vindo aqui com o dedo, porque com o dedo eu amei a aplicação dele. Por conta dessa textura cremosinha que ele tem. Ele é meio... Ele é aveludado. Apliquei um pouquinho mais aqui do 2. Você vai me perguntar. Linda, mas assim... E pra pele madura? Gente, acredito que ele é uma opção interessante pra pele madura. Por conta dessa textura dele. Por ele não ser tão seco e ele não é tão pesado. Isso é o que mais me impressionou. Porque ele cobre muito bem. Mas ele não é um corretivo que geralmente é o que acontece. Os corretivos, quando cobrem muito, eles são muito secos. São mais densos. Não é o caso desse. Então, isso é o que me fez, assim, apegar. Eu gostei muito, porque eu achei um produto muito versátil. Principalmente se a gente for colocar aí nessa categoria de corretivos. Todos esses outros, gente, que eu vou mostrar pra vocês. O da Oceane e o da Payot. A gama de cores é uma coisa, assim, que eu acho que é muito, também, mal desenvolvida nos corretivos. Eu não entendo, assim, por que que geralmente a gama de cores é tão reduzida de corretivos. Sendo que tem pessoas que compram só corretivo. Tem gente que, hoje em dia, só se maquia com corretivo na pele. Esse aqui é um que, pra quem não gosta de base, pra quem não quer investir numa base, é um corretivo que você consegue fazer uma cobertura inteira no rosto, assim, sabe? Com ele. Porque ele rende muito. Com pouca quantidade, você multiplica o produto. Então, eu gostaria muito que as marcas começassem a estender mais, a abranger mais a gama de cores. Corretivo não é só pra iluminar o rosto. A gente quer cobertura. A gente quer, também, essa versatilidade no produto. Ele não craquelou, ele não acumulou. Eu já falei que, também, a minha pele, ela está muito diferente. Ela está bem saudável e equilibrada. Depois do skincare, depois do protocolo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, logo, um dos próximos vai ser explicando sobre a minha nova especialização em skincare, sobre esse meu novo serviço, de montar uma rotina focada, adequada, de acordo com o estudo, de acordo com o tipo de pele. A gente vai fazer avaliação, tudo isso. Mas, aguardem esse vídeo, tá bom? Me sigam no Instagram, porque lá no Instagram já tem bastante informação sobre isso. Eu já tenho tido clientes e tal. Ainda bem. Estou muito empolgada, gente, com esse novo nicho, assim, com essa nova profissão mesmo, assim, né? Especialista em skincare. Tem um destaque lá só sobre esse meu serviço de skincare, tá bom? Tenho tido, mas nunca mais eu tive problemas com craquelamentos de base, nem de corretivo, gente. Nunca mais aconteceu. Nem com pó. Por isso que eu tenho me dado um pouquinho melhor com pós. Já tem aí uns dois meses que os pós nunca mais me deu problema também. Então, eu não tive esse problema. Por isso que eu acredito que é um corretivo interessante para quem tem pele, madura pele, que já tem mais linhas, assim, por conta dessa textura dele ser uma textura gostosa, sabe? Uma textura que se adapta legal na pele, gruda bem na pele. É um produto recente, então eu não tenho visto muitas pessoas divulgando. E também a Manimake ainda, por ser essa nova linha da Drid, não tá sendo tão divulgada assim, né? Acaba que ainda, acho que ainda tá um pouquinho escondida. Mas é um corretivo, gente, que eu adorei. Vamos, então, para o corretivo que eu mais queria testar, que é o da Oceane. É um corretivo de alta cobertura e que eu vi várias resenhas de pessoas, assim, que eu confio na opinião, que eu gosto de acompanhar e tal. E todo mundo tava super aprovando. Vi alguns maquiadores também falando que era um corretivo muito legal. Então, eu fiquei bem curiosa. E eu comprei a cor Light, mas já adianto. Ela ficou um pouquinho escura, assim, não muito, não muito, mas ficou um pouco escura. Mas eu amei a textura desse corretivo. É um corretivo, assim, que cobre muito bem e ele é cremoso. Ele não é tão líquido como o Manimake. Ele tem uma textura um pouquinho mais grossa, ó. De cara, quando eu coloquei aqui, esse daqui é o Light, Light, Light. Porque tem o Light Medium, Light 2. É um negócio assim, que era bem mais escuro que esse. Eu só achei que, assim, o Light é a segunda tonalidade. Da primeira, pra ele, é um salto muito grande. Eu acho que ele é muito branco, o primeiro, e esse aqui já vem muito amareladão, quase, gente, meio laranja. Quando eu coloquei ele assim, né, eu falei, esse negócio não vai dar certo em mim, não. Só que depois que eu esfumo, depois que eu venho espalhando, ele se adapta. Mas, assim, isso vai acontecer com todas as peles? Não. Provavelmente não. Vai ter gente que vai funcionar, vai ter gente que ele talvez não se adapte, não fique tão bom. Então, pra ele ficar bem bom na minha pele, assim, bem direitinho mesmo, ele tinha que ser um pouco menos amareladão, assim, sabe? Essa pegada meio até quase laranja, assim, me incomodou, confesso. São sete tonalidades, como eu falei de novo, uma gama de cores super reduzida. É um corretivo que realmente ele cobre, gente, bastante. Só que, assim, ele, entre ele e o da Manny Make, eu acho que ele já não rende tanto assim, sabe? Não é tão diferente também. Não é uma super diferença também na cobertura, não. Gostei muito da textura dele, não é aquele corretivo também seco, mate. Então, nisso vem a versatilidade que eu adoro. Eu tô aplicando aqui em quase tudo também pra vocês verem. Vou aplicar com o pincel, vamos lá, né? Eu tô só usando os dedinhos, porque eu gosto muito, gente. Eu gosto muito do jeito que o acabamento dos corretivos ficam com os dedos, assim. Sempre com batidinhas, né? De novo, voltando pra gama de cores, né? Como eu falei, sempre essa gama de cores super pequena. São sete cores, gente. No site da Oceane, ele tá por R$52,90. Eu paguei, gente, uns R$42,00, R$43,00. Tem essa variação de preço, né, Vili? Eu acho que ele não chega... Ó, o Mini Make, eu não passei pó. Ele já tem essa coisa, esse acabamento, ó, mais glow, assim. Esse já da Oceane, não tanto. Ele não é seco, mate, opaco, mas também o da Mini Make é um pouquinho mais hidratante. Acredito que é um corretivo legal pra você fazer essa cobertura de pele, caso não goste de base. Caso você não goste de base, é um corretivo legal pra fazer essa cobertura. Eu vou dizer que o ideal pra mim seria misturar a cor light mais a fair, que é a primeira tonalidade. Eu acho, gente, que é um corretivo bom. Como eu vi maquiadores falando, concordo. É um corretivo legal pra você usar profissionalmente. Essa textura que ele tem, esse acabamento que ele entrega. E você consegue construir camadas com ele. Nossa, é um corretivo que, assim, eu realmente gostei bastante. Logo que ele foi lançado, eu lembro que foi tanta gente falando dele, tanta gente falando dele, tanta gente comprando, gente, que o corretivo ficou em falta em todos os lugares, assim. Acho que a Oceane é aumentar a gama de cores desse corretivo. Ele merecia ter, pelo menos, gente, 12 tonalidades. Sete cores é muito pouco. Eu percebi que se eu aplico muita quantidade dele aqui, ele dá uma leve acumulada. Ele não craquela, ele acumula. Porque ele tem uma textura um pouquinho mais espessa do que Many Make. Do que o Satin da Visela também, que é um corretivo bem líquido, bem fluido. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Se acontecer isso, você puxa a pelinha, dá uma espalhada melhor, assim. Pode remover também com um cotonete, alguma coisa assim. Tem que ter esse cuidado com o excesso. Aprovado também. Achei um corretivo bem legal. A durabilidade dele no rosto, eu percebo que é até maior do que o Many Make. Gente, eu passei, teve um dia, eu sei lá, porque umas sete horas com esse corretivo, eu tinha me maquiado, tinha feito uma make completa, trabalhei, atendi, fiz de tudo. Limpei casa, cuidei de criança. E a minha pele tava lindíssima, assim, lindíssima. Eu tinha usado pouquíssimo pó, assim. Mas, diferente de, às vezes, outros corretivos que eu já usei e tal, ele dura muito bem na minha pele. Só pra quem tem muitas linhas, pra quem tem regiões muito ressecadas no rosto, tem que ter um cuidado. E aí, eu digo que precisa de uma rotina adequada e específica de skincare. Aí, tudo se ajeita, gente. Bye-bye craquelamentos. Tudo isso não vai mais rolar quando você tiver uma rotina adequada com os produtos certos pra você, pra o seu tipo de pele. Tanto que eu nem tô mais dando, não vou ficar mais dando dica de skincare por aqui, porque, depois dessa especialização, tudo é muito, muito focado, gente. Tudo tem que ser muito personalizado, porque não adianta eu vir aqui indicar um produto muito legal, sendo que ele funciona pra minha pele, pro meu tipo de pele. Pra sua pele, que já tem outras questões, que já tem, às vezes, uma pele com mais mancha, uma pele muito sensível, uma pele madura. Sabe? Não vai bater, não vai dar certo o que eu tô indicando aqui pra você. Vou retirar esse lado aqui da Minimake, pra poder fazer a aplicação do Paiô. Bem diferente do Minimake e do Oceane. O Paiô também tem sete tonalidades, sete cores. Ih, gente, a cor que eu comprei foi a cor 2.5. Eu fiquei muito em dúvida entre a 2 e a 2.5, achei as cores muito parecidas, só que esse aqui era um pouco menos amarelo do que o 2. Foi o que eu percebi, mas eu achei as cores muito, muito parecidas. Então, também tem esse defeito aí. Sempre acontece isso, eu percebo, assim. A gama já é baixa e não tem uma distribuição tão boa de uma pra outra, assim. Sabe? Fica sempre ou é muito próxima ou é muito distante. E querendo ou não, como que vai também ser, né? Eu também tô querendo demais. Não tem como nem ser de outra forma, porque é uma gama de cores muito reduzida. Ele ficou um pouquinho claro pra mim, tanto que eu tô gostando de misturar esse da Oceane, que ficou amareladão demais, com um tiquinho desse aqui, que é um pouquinho mais neutro. Ele tem uma textura mais siliconada, diferente do Oceane e do Minimake. Ele já é um pouquinho mais grossinho, eu percebi, mais espesso, essa textura dele. Me lembrou um antigo da Tracta, lembram? Eu acho que foi o primeiro corretivo mate da Tracta. Bem parecido com esse, até na embalagem, assim. Só que eu não achei ele tão mate como aquele da Tracta. Ele tá mais pra esse da Oceane no acabamento. Ele não é tão glow como o Minimake. Eu não acho o Minimake super glow, tá, gente? Mas é bom vocês saberem. Ele me lembrou, esse corretivo da Minimake, agora que eu pensei, só um parênteses aqui. Me lembrou o BT Plush da Bruna Tavares, que é aquele último corretivo que ela lançou, que eu também amo aquele corretivo, acabou. E tá super difícil de achar, inclusive a minha cor nele. Mas é um corretivo que eu gosto bastante. Maravilhoso, quero muito fazer estoque dele de novo. Esse da Minimake me lembra esse corretivo da Bruna Tavares, tá? Diferente desse aqui, que me lembra mais o corretivo da Tracta. Mas menos seco. Então, aqui assim, ó, eu também não tive problema com ele craquelando. Não craquelou, apesar de ser um corretivo um pouquinho mais sequinho do que o Oceane e o Minimake. Esse daqui, eu acredito que se você tem a pele bem oleosa, eu acho que você vai gostar do acabamento dele. E a menos cobertura do que o Oceane e o Minimake. Então, pra quem quer mais cobertura, quem tá acostumado aí com o corretivo já que cobre bastante, eu acho que esse aqui não vai te agradar tanto. Você vai sentir falta de mais cobertura. Eu não reprovo, eu não reprovo esse corretivo. É como eu falei também, né? Só são sete tonalidades, as cores são meio parecidas. A gama de cores pra pele negra também não é tão intensa. Esse é um defeito da Payot. Até falei sobre isso no vídeo da base retinol. Confiram esse vídeo. Lá eu tô bem sem paciência com essa questão de cores e gama de cores, porque é sempre a mesma coisa. Tivemos, acabamos de sair aí de uma semana polêmica com relação a Mari Saad, mascavo, que não pensou, não fez esse estudo, não fez consultoria, não foi atrás de tons mais intensos, de pele retinta. Nem, gente, nem as negras, assim, que são médias, né? Não tinha, enfim. Esse rolê cansa demais, essa é a verdade. Porque já são muitos anos, né? Quando a gente acha que o negócio vai começar a melhorar, não melhora não, parece que tá andando para trás. Muitas pessoas, assim, que produzem conteúdo de maquiagem, de beleza, já não falam mais tanto disso. Parece que o negócio foi... E as marcas aproveitam, né, gente? Porque, assim, desprende muito mais pesquisa, mais grana pra investir, pra poder fazer. Mas o retorno vem. É isso, o retorno vem. As pessoas vão querer comprar. Tem público pra comprar. Tem público. Essa textura siliconada dele não é a minha textura favorita de corretivo, gente. Oceane Man Make, eu fico com muita vontade de continuar usando. Já pego logo, já quero colocar, já quero aplicar. Esse daqui já... Eu já fico... Hum... Vou usar mais só pra, sabe? Pra não ficar parado o produto. Porque eu preferi muito mais esses dois aqui. A fórmula deles me agradou muito mais. Achei muito mais... A durabilidade também. Vocês já usaram? Alguém já usou? Ó, já tô com o pincel aqui. Comecei com o dedo e vim com o pincel agora. Quem já usou algum desses? Me contem nos comentários qual é o seu favorito. Se você já tiver usado o da Oceane. O que você achou? Se você já tiver usado o Man Make. E o Paiô também me diz aí como que se comportou nessa pele. Conta pra gente aí. Porque todo mundo gosta de acompanhar. Gente, a maioria de vocês que me acompanham aqui, eu tô vendo. Todo mundo gosta de acompanhar os comentários. Pra saber mais detalhes. Eu sou dessas. Eu sou consumidora. E eu sempre vou olhar nos comentários os detalhes do que cada uma tá descrevendo e tal sobre o produto. Porque isso ajuda também. Eu tô falando aqui como profissional e tudo. Mas vocês que usam também estão falando o que tá acontecendo na pele de vocês. Isso é muito importante. Com o Paiô, eu sinto menos necessidade de pó. Teve um dia que eu não usei pó com ele. E ele se comportou muito bem. Se você... Como ele é mais sequinho. Como ele é mais mate. Eu indico, tá? A aplicação de menos quantidade de pó. A não ser que você tenha uma pele muito, 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 muito oleosa. E goste de um efeito bem opaco. Aí você aplica um pouco mais de pó. Se não for o seu caso, vá com passimônia. Com calma. Com o pó. Com a quantidade. E não precisa aplicar muito. Porque pode craquelar, né? Fazendo um contorno aqui com o Vizela 02. Sugar da Bruna Tavares. Não vou fazer tanta coisa aqui nessas mates. Porque o foco hoje é o corretivo. São os corretivos? Então, selei com pó. Esse lado tá o Paiô. E esse lado o Oceane, né? Acabou que eu tive que tirar o Mini Make. Mas vocês viram bem. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo pra conferir a parte. Pra ver bem o acabamento dele. Esses dois aqui vão pra maletinha, penteadeira, cápsula. De novembro, já adianto, tá? Vai sair logo, logo os escolhidos Make. Com os meus produtos escolhidos da maletinha, penteadeira, cápsula. De novembro. Pra aproveitar o Paiô, tá? Que, assim, sendo bem sincera. Eu não tenho vontade de comprar ele de novo. Comprei ele na Riachuelo. Eu tava procurando, inclusive, o Oceane. Mas não tinha a cor que eu queria. Que era essa daqui. Na verdade, não tinha nenhum do Oceane. Nenhum. E aí eu vi esse novidade. Falei, vou comprar pra testar. Foi R$35,90. Mas também tem uma variação aí de preço. Lembrando que a Mini Make vende no site da Drid. E tem algumas lojas, assim, de maquiagem. Mas aí tem que dar uma conferida lá no Instagram deles. Que eles têm um destaque mostrando todas as lojas que vendem Drid. Mas se você for comprar pelo site. Tem meu cupom de desconto também. Que eu acho que vocês têm 15% de desconto. Tenho quase certeza que é isso. É linda 15. Vou deixar aqui no box de informação. Eu sempre deixo, tá, gente? Tá sempre aqui os descontinhos que eu tenho nas marcas e tal. Ele já é bem baratinho, né? Com desconto. Então, eu gosto muito de vídeos de comparações, né? Então, de vários produtos ao mesmo tempo. Assim, sabe? Eu prefiro do que um produto só. Porque aí eu consigo fazer uma ligação de um com o outro. Ver o que tem de diferente. O que tem de parecido. Essas coisas. Eu acho que ajuda mais vocês que estão querendo comprar. Porque é muita coisa no mercado hoje em dia, né? Acho que vai ser legal continuar fazendo assim, né? Então, o da Payot, eu não selei com o pó. Mas, se eu selasse aqui, vocês iam ver que ele ia ficar bem sequinho. Bem opaco. Bem matificante. Não, não. O da... Com o da Oceane, isso já não acontece tanto. O acabamento ainda continua mais natural. E o Menimake também. Peles maduras que não são oleosas. Eu não indicaria o da Payot. Já os outros dois, eu indicaria, assim, pra geral. Quem tem a pele muito oleosa e viva numa região muito quente, pode ser que o Menimake também não agrade tanto, né? Aí vai depender do seu gosto e como a sua pele se adapta a esse tipo de produto. Por hoje é isso. Deixa o seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Deixa o seu like. Isso é muito, muito importante. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Instagram também pra acompanhar as outras coisas. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.